É a minha vida, me ajuda no sol Conheço muito de você, meu filho Para de se entristecer, meu filho O meu coração tão só Bateu em comprar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um limão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele me deu na pele, a alma é Gosto de te ver ao sol e ao fim De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua jumba Gosto de ficar ao sol e ao fim De molhar minha jumba De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um limão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele me doura a pele e ao léu Eu gosto de te ver ao sol e ao fim De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua jumba Gosto de te ver ao sol e ao fim De morar minha jumba De estar perto de você e entrar no mar Gosto de te ver Obrigado.